Salve galera, bora fazer uma rotina agora pra arrebentar com o abdômen, vamos rachar, trincar, secar, colar pele, quero ver vocês entrarem comigo nessa, pode seguir a rotina. E aí galera, curtiram? Espero que sim, fica ligado, vai vir muita novidade por aí, se conecta lá no meu Facebook, Youtube, Instagram, tem muita coisa nova por aí, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho